Bom, vamos nessa. Hoje a gente vai falar de alguns assuntos, na verdade, dois que são substantivos e adjetivos, para a gente entender um pouco mais dessa estrutura frasal. A gente já viu todas as classes verbais, na aula passada a gente viu um pouquinho de gerundos infinitivos e vimos também quantifiers. Agora a gente está entrando numa parte onde a gente vai compreender essas classes gramaticais básicas, que são substantivos e adjetivos, que, claro, vão exercer uma função bem específica dentro da estrutura da frase, mas a base que a gente tem para as ações são verbos. Então eu recomendo bastante que vocês já adiantem alguns exercícios do módulo em relação a verbos, porque, claro, é o centro da frase e vai fazer mais sentido para a gente quando a gente for fazer essa união de todas as classes junto com a interpretação de texto, é claro, que é um grande peso para a prova. Hoje a gente vai estudar algumas estruturas básicas de substantivo e plurais para poder entender como é que isso funciona na estrutura, e os adjetivos, claro, vai ajudar a gente a compreender algumas regrinhas e também vai dar uma possibilidade, que vai ser o nosso próximo assunto, que são graus dos adjetivos, né? Superlativo, comparativo, é muito baseado aí no que a gente aprende sobre adjetivos. E esse assunto, sim, específico, é geralmente um foco de questões na prova. Então, bom, vamos começar. Acho que deu problema aqui no slide, deixa eu tentar abrir de novo. Bom, vamos só dar uma revisada no que a gente viu na aula passada com a utilização do many e do much quanto quantifiers, né? A gente viu que a gente vai entender esse significado do many e do much como sendo quanto ou muito, quanto quando ele é utilizado com a palavra how e muito quando ele é utilizado sozinho. Tanto o many quanto o much têm o mesmo significado, e a gente vê que a diferença entre eles é basicamente a utilização dentro dos substantivos contáveis e incontáveis. Nesse caso, o much é utilizado para incontáveis e many para contáveis, então a gente utiliza how many rice do we have, e many people don't like meat, porque rice é um substantivo incontável, a gente viu que a maioria deles, né, são grãos, são líquidos, gases, dinheiro, pão, claro que tem algumas exceções, substantivos abstratos, sentimentos, geralmente são incontáveis. Então a gente utiliza much para indicar muito, ou how much para indicar o quanto, de quantidade mesmo, nessa coisa que é incontável. E o many é utilizado para coisas contáveis, nesse caso, many people, pessoas, é contável. A gente viu que há uma possibilidade de utilizar o a lot, o a lot of, no lugar de many much, porque ele serve para ambos os substantivos contáveis e incontáveis, então a gente não precisa se preocupar com essa regra. Da mesma forma funciona feel e little com a intenção de pouco, né, a gente viu que quando a gente utiliza o a na frente, dá uma ideia de suficiência, então a little é pouco, mas é suficiente, e o little é pouco e insuficiente. A gente vê que little é utilizado para substantivos incontáveis, e feel para substantivos contáveis, nesse caso I have little interest in politics, interest é uma coisa incontável, né, interesse, então little interest, e politicians é um substantivo contável, então a gente coloca feel. Essa regra do a little e little, que é suficiência e não suficiência, no primeiro exemplo a gente tem, we decided to abandon our trip as we had little money, então nós abandonamos a viagem porque tínhamos pouco dinheiro, e esse dinheiro não era suficiente, portanto, little money. Então, na segunda, she had a little money left, so she went out for a meal, a mesma ideia de pouca quantidade, mas nesse caso o a, o artigo na frente, dá uma ideia de suficiência, então, apesar de ela ter pouco dinheiro, ainda conseguiu sair para ter uma reversão. A mesma ideia vai se estender para o a few e feel, só que claro, agora para substantivos contáveis, então a gente tem, she has three friends because he shy, poucos amigos porque ele é tímido, nesse caso, poucos insuficientes amigos, e she has a few friends and they got out frequently, ela tem poucos amigos, mas esses amigos já é o suficiente para que ela saia com eles frequentemente. A gente ainda vai falar sobre artigos, mas vamos passar aí para substantivos, se der tempo hoje, a gente ainda fala um pouquinho sobre artigos também. Bom, substantivos é uma classe que a gente tem na língua portuguesa, então, eu creio que não seja algo muito difícil de compreender, né? É o nome que a gente dá às pessoas, às coisas ou às qualidades que nos circundam, eu trouxe alguns exemplos aí básicos, car, man, house, Monday, Brazil, hall, são diferentes classes de substantivos, né? Todos aí estão nomeando uma determinada coisa, um dia da semana, um país, um sentimento, um objeto, ou até uma classe de pessoas, né? Então, substantivos dão nome às coisas, isso também funciona de forma espelhada na língua inglesa. É... Quanto a gênero, a gente também consegue perceber que há certos substantivos que vão variar quanto a gênero ou não, né? Assim como a gente tem na língua portuguesa substantivos que servem para o gênero feminino e para o masculino, também vai acontecer na língua inglesa, mas essa diferença entre feminino e masculino pode ocorrer também para alguns objetivos, para alguns substantivos. No modo de vocês, vocês têm uma lista extensa de substantivos que vão adotar gênero masculino e feminino de formas diferentes. Trouxe aqui só alguns exemplos para a gente ilustrar as regras mais gerais, né? Há uma possibilidade de você transformar um substantivo masculino e um feminino a partir do acréscimo dos fixos ESS. E aí eu trouxe o exemplo de author, de autor, e authoress, de autora. Então a gente adiciona o ESS no final da palavra para transformar para o feminino. Barren, mesma coisa, barreness, para barão e baronese. Em alguns casos, há uma mudança de ortografia, né? Porque a gente sabe que toda vez que a gente vai adicionar um sufixo, é uma coisa delicada na língua inglesa. Sempre vão ter algumas exceções, né? E sempre vão ter regrinhas de colocação. Nesse caso, a gente não vai ter regras gerais, mas em determinados substantivos, a gente vai ter uma alteração no radical para poder acrescentar o ESS. O exemplo é de actor, a gente vai botar o R para antes, vai ficar actress, para atriz. E ambassador, mesma coisa acontece para embaçadora, né? A gente tira o OR e transforma em RESS. Percebam que alguns, a gente já tem até um funema parecido, né? O OR no final virando ER. Mas nem sempre isso acontece e nem toda a exceção a essa regra vai seguir esse padrão, né? É só uma observação. Já existem alguns substantivos que vão apresentar formas irregulares. Mas, para a gente, até as versões em outros gêneros soam até estranho, porque a gente acaba tratando animais, por exemplo, desses três exemplos que eu trouxe, a gente acaba tratando animais como sendo apenas um gênero, né? Então, é muito mais comum você ouvir cow do que ouvir bull. É muito mais comum você ouvir dog do que bitch no sentido de cabela, né? Não no sentido pejorativo de xingar uma mulher. Mas existem essas diferenças... ...de gênero também, principalmente para cocky rooster e hen. É muito incomum a gente ouvir hen, né? Para galinha. Geralmente a gente utiliza chicken. Mas essa é uma grande... ...tário, né? Em relação a carnes e animais. Que a língua inglesa, ela arranja uma forma de amenizar se alimentar de animais, mudando o nome da carne e do animal. Então, a gente... Cow seria, né? Vaca. Mas você não come vaca, você come meat. A mesma coisa acontece para pig. Pig é um animal, você come pork. O que mais? Chicken. Você é hen, né? Galinha. Então, as carnes mudam de nome em relação aos animais, né? É um bom comentário. Esses femininos e masculinos também acontecem dessa forma male e female. Então, alguns animais não vão admitir elefante e elefanta. Então, é comum usar male elephant e female elephant. E, claro, num momento de dúvidas, caso você esteja se comunicando em inglês, utilizar male e female quando você não sabe, né? O feminino ou masculino. É uma forma, ela é gente até, de você fazer essa diferença entre esses dois gêneros de animal. Mas, claro, há alguns que realmente já vão ter palavras diferentes para feminino e masculino. Alguns substantivos vão ser utilizados para ambos os gêneros. Isso também acontece na língua portuguesa. O exemplo que eu trouxe aqui é artist. Artista, tanto no português quanto no inglês, né? Eu sou uma artista ou uma artista. Mas a palavra artista serve para dois gêneros. Então, artist também serve. Child, de criança ou de filho ou filha. Criança também é um substantivo que não tem gênero no português. Child também não tem gênero no inglês. Cook, aqui é o exemplo de um substantivo que pode ser um verbo também, né? Cook é cozinheiro ou cozinheira. É um ofício. Mas cook, enquanto verbo, pode significar o verbo cozinhar. A gente tem algumas possibilidades. A gente já viu também outros exemplos em que uma mesma palavra pode ocupar duas classes e ter dois significados diferentes, né? Então, nesse caso, cook é o exemplo de safe, né? Que safe é o verbo seguro e enquanto um substantivo é coffee. Então, algumas palavras vão ter dois significados. Book é outro dele, né? Book, enquanto o verbo é agendar. Então, book a hotel. Ou pode ser um livro, um substantivo. Da mesma forma, acontece com cook. Bom, a mudança de gênero acontece para determinados substantivos. A gente já viu que existem regras de colocação de sulfite ou de colocar male ou female. Então, a gente sabe que substantivos variam quanto o gênero ou a gente pode utilizar o mesmo substantivo para ambos os gêneros também é possível. Agora, quanto a número, funciona de uma forma muito parecida com a língua portuguesa. Claro que a gente vai ter que separar plurais regulares e plurais irregulares. Mas os plurais irregulares, geralmente, eles vão ser formados a partir do acréscimo do S no final da palavra. Então, a gente tem o primeiro exemplo mais básico. Table vira tables e book vira books. Claro, é só o acréscimo do S. Eu estou transformando mesa para mesas e livro para livros. Como a gente também faz de forma muito tranquila na língua portuguesa. Há alguns plurais irregulares que vão exigir uma mudança de escrita. E, claro, você está adicionando mais uma sílaba ao substantivo. São simples sufixos, vão ter regras específicas. Mesmo que seja apenas uma letra que você esteja acrescentando. Nesse caso, a regra é das palavras terminadas em Y. Se elas forem antecedidas de uma vogal. A gente vai acrescentar simplesmente o S, mas se ele for antecedida de uma consoante, esse Y vira I e a gente acrescenta o ES. Então, fly vira flies. Nesse caso, fly é um outro exemplo de uma palavra que pode funcionar quanto um substantivo ou pode funcionar como um verbo, né? Fly é o verbo no A, mas nesse caso, fly pode ser um substantivo. Bom, palavras que terminam com sons simblantes, a gente já viu que isso é uma máxima, né? Sempre que a gente for acrescentar o som S em palavras que terminam com CH, SH, X, S, a gente vai ter que modificar esse sufixo. Se eu acrescento o simples S no final, na palavra CH, me falta alguma coisa pra formar o último fonema, pra que esse som do S, do acréscimo do S no final, saia a partir desse T, do CH. Então, eu acrescento o E, virando CHURCHES. Então, eu consigo acrescentar mais uma sílaba. Assim, continua com BRUSH, é CHURCH de igreja, BRUSH de PAINT. Então, vira BRUSHES, ou, desculpa, PAINT não, de ESCOVA. BOX de CAIXA vira BOXES, BUSS de ônibus vira BUSSES e BUSS de ZUMBIDO, né? Música faz um BUSS. Então, vira BUSSES. Existem, claro, exemplos aonde essa regra vai ser subvertida. Um desses exemplos é a palavra COIS, que vai virar COISES, com o duplicar da letra Z. Mas, claro, isso tá na regra de, nas exceções. Mas é uma coisa interessante de se notar a palavra STALMEC. STALMEC é uma palavra que termina com CH, mas tem um som de K. E, por isso, você consegue falar STOMAX. Acrescentar um S no final, simplesmente porque o CH, ele não tem um som de X, como o CH. Ele tem um som de K, STOMAX. Mas essas são apenas as exceções das regras. O que importa aí são os sons simbantes, aonde você tem que acrescentar o ES, mas, mesmo assim, é facilmente identificável, né? Qual é o substantivo no singular que tá dando origem a esse substantivo no plural. Claro, porque a gente tá falando aí de substantivos regulares, né? Aqui é só uma regrinha dentro da classe de substantivos regulares. Substantivos que terminam com O, eles também vão acrescentar o simples S no final, se esse O for antecedido de vogal, e ele vai acrescentar o ES se esse O for antecedido de uma consoante. Nesse caso, a RADIO vira RADIO e ECHO vira ECHO, o décimo do ES, porque meu O é antecedido de uma consoante. Essa regra, ela vai cair por terra quando eu tiver alguns substantivos que foram emprestados de outra língua. Então, a gente tem a palavra CONCERTAL, que vai virar CONCERTAL, vai vir aqui, MONOS, PHOTO, PHOTOS, DISCO, vira DISCO, todos esses substantivos são trazidos de uma ou outra língua. Então, a gente vai assumir aí a possibilidade de acrescentar o simples S no final, diferente da minha regra, ali onde eu tinha que identificar se era uma consoante ou se era uma vogal antes da letra O. A gente viu que essa regra do O, ela pode sair, encontrar exceções em estrangeirismos, mas há também outras possibilidades dupla escrita. Então, BUNJOL vira BUNJOLS com S ou com ES. MONTOL, BUNJOL, nesse caso, o instrumento mesmo, né? MONTOL, que significa lema, aquela frase de efeito. Geralmente, as pessoas armadas gostam muito de MONTOLS, né? Gostam muito de lemas, de frases de efeito. Então, MONTOL, pode ser MONTOLS com E ou com E. E VOLCANEL, de vulcão, pode virar VOLCANELS com S ou com ES. Eu comentei sobre plurais irregulares, mas dentro dessa classificação de plurais irregulares, a gente vai ter algumas regras que vai ajudar a gente a criar uma certa regra dentro das exceções, né? Plurais irregulares vai trazer pra gente a ideia de que o seu radical vai ser modificado de uma forma mais intensa pra formar esse plural. Eu já falei pra vocês lá na primeiríssima, talvez não na primeiríssima, mas quando a gente estava estudando lá, pronomes reflexivos, yourself, themselves, e como essa... Quando a gente tinha pessoas no singular, o pronome reflexivo terminava com self, que é uma palavra que terminou com E, e quando a gente tinha substantivo, esses no plural, a gente colocava o VS, né? Ficava themselves. Vou até escrever, pra isso ficar bem claro pra você. E, inclusive, a gente conseguia distinguir a terceira pessoa do singular, né? You, a segunda pessoa do singular, you, da segunda pessoa do plural, que também é you, a partir do yourself, no singular, e do yourselves, no plural. Então, palavras que terminam com F e F e E, geralmente vão seguir essa regra aí, que é retirar o F ou F e E e acrescentar o V e S pra transformar no plural. Então, thief de ladrão vai virar thieves, e knife de faca vai virar knives. Lembrando sempre que quando a gente tem K, N no início de uma palavra, esse som, esse K é mudo. Então, uma diquinha aí pra quem fala Kino, não é que no é no, porque esse K, N, esse K é um som mudo, nesse fonema K, N. Claro, vão ter exceções das regras, vão, algumas delas são dwarf, de anão, scarf, né, de cachecol, hoof, de, eu esqueci como chama essa ferradura, e wolf, de estaleiro, de Bahia, virando worms, com V e S ou com S, né, a dupla grafia, ela é possível também. Bom, já há outras exceções a essa regra do F e F e E, que vão assumir a regra do S no final mesmo. Exemplo disso é cliff, de despenhadeiro, handicap shift, que é uma palavra que é mais utilizada pelos britânicos, que é lenço de mão, safe, de cofre, golf, de golf, roof, de teto, proof, de prova e cuff, de, manga, mas não é manga, como que se chama? Pulseira, né? Esses cuffs, esse, a botouadeira. Todos esses plurais vão ser acréscimos de S no final. Lembrando, provas gostam muito de exceções. Então, é possível que algo com dupla grafia não aconteça, claro, porque você vai abrir margem para duas dupla respostas. Mas, essas exceções aonde, de fato, o V e S não é verdadeiro, é mais provável que aconteça, porque são exceções clássicas. com ênfase aqui na palavra cliff, roof e proof. Se eu não me engano, já teve uns dois anos que caiu algo em relação a esse plural irregular, né? Então, as exceções, elas são realmente cobradas para esse assunto específico. Bom, esses plurais irregulares, eles podem acontecer dessa forma mais bonitinha, onde a gente tem uma certa regra para colocar, mas eles podem realmente modificar a palavra de uma forma mais intensa. Mas, mesmo assim, a gente ainda consegue fazer uma certa, um certo agrupamento desses substantivos. Exemplo disso é foot, que vira feet, no plural, então pé é foot, pés é feet, tooth, de dente, vai virar teeth, e goose, de gânso, vai virar guinze. Perceba que todas essas palavras, elas são escritas com o o, e o plural é escrito com ee. Então, há uma certa semelhança, sim, apesar de serem plurais irregulares. Assim como a gente tem laus, que vira lais, e maus, que vira mais, aí de piolho, e de rato, transformando-os, né, no plural, a gente tem o ou se transformando em i, como uma coisa que unifica aí os dois plurais. Outro plural bastante interessante, que eu vejo bastante gente tendo dúvida, é o plural de many women, né, quando a gente tem a escrita com a, o a é uma letra que vem antes no alfabeto, então a gente pensa que é singular, e men com ee é plural. Então, plural de men é men, a gente tem só a grafia aí sendo alterada, e a fonética do woman, ela modifica, ela vira women. Então, woman com a, é singular, com ee, é plural. Outros plurais, realmente vão ter classificações, modificações bem, bem distintas, como o exemplo disso é ox, que vira oxen, die, né, de, de dado, que vira dice, child, de criança, que vira children, person, de pessoa, que vira people, e, claro, a gente ainda vai falar da possibilidade de escrever persons e peoples. Sobre isso, Existe. Dentro de uma, de um comentário bastante específico, né, dentro de uma, de um entendimento, de uma interpretação bastante específica. Mas, no geral, enquanto você está falando plural de pessoa, né, quando você utiliza people, no sentido de pessoa, ele é o plural de person. Então, person e people, singular e plural. Na 99% dos casos, vai ser assim, a gente vai ver as possibilidades de persons e peoples. Há outros plurais que vão ser irregulares, mas que adivinem de palavras estrangeiras. E aí, claro, a gente não vai ficar aqui tentando memorizar tudo isso, mas é entender que em determinados momentos dentro do, dentro do texto, que vocês vão ter que interpretar na prova, algumas coisas vão ajudar ali no entendimento, se você entender que está no plural, no singular. Claro que as palavras se parecem muito, até quando elas são palavras estrangeiras. Exemplos de alguns, exemplos que eu trouxe aqui, são palavras terminadas com um S, nesse caso, cactus, que vai virar cacti, e fangentos, que vai virar fanguí, com o S é no singular, e com o I é no plural. São palavras que vêm do latim. Palavras que terminam com A, alga e algei. E formula e formulae, perceba que o plural é não é feito com S, né? Addendon, de algo que você adiciona, uma adendo. E bacterian, então no singular, addenda e bacteria, então no plural. Index e matrix, index de sumário e matrix, de matriz, vai virar indices e matrices, também aí, modificando esse fonema, ex e x e x, e por final, o fonema i s, então analysis com i, vai virar analysis com e, e axis, vai virar axis também, o que modifica aí apenas a grafia, essas coisas, né? São palavras que advêm do latim. Há outros substantivos que não vão admitir plural, e a gente já viu que substantivos incontáveis não podem ser utilizados no plural. Então, coffee, de café, podem ser café ou cafés, né? E joy, de alegria, pode ser alegria ou alegrias. Vão ter outras palavras que já, mesmo terminando com S, elas vão ter o significado de singular. Nesse caso, news é um substantivo incontável e ele só admite a tradução de notícia, né? Messals, que é sarampo, é uma palavra que termina com S, mas a nossa tradução é para uma doença no singular. Months também, de cachumba, é uma palavra que termina com S, mas o sentido dela é de singular. Um exemplo que eu trouxe aqui de frase é the news is spread all over the world. Preste atenção no verbo to be. O verbo to be aí está sendo conjugado no singular. Então, se esse verbo to be está sendo conjugado no singular, a palavra, o substantivo, que está lá como sujeito da frase, the news, é uma palavra no singular também. O outro exemplo que eu tenho aqui, the ethics is so important in the world business. Então, the ethics is, né? A ética é um assunto importante no mundo dos negócios. Então, ethics, apesar de terminar com S, é um substantivo que está no singular. Eu trouxe uma notinha aqui, primeiro comentando sobre a possibilidade da palavra peoples. Claro, a gente tem person e people, né? Singular e plural de pessoa e pessoas, mas às vezes people vai assumir um outro significado, que é um significado de coletivo de uma etnia, né? Um povo de um lugar. Exemplo, the native peoples are Filipinos and they are problems, né? Os povos nativos da Filipina. Então, peoples é uma possibilidade, sim, quando essa ideia tem a ver com povos e não com pessoas, certo? Até a tradução para a gente vai variar. Outras palavras, elas são sempre utilizadas no plural, e o verbo, claro, vai ser sempre concordando com o plural. Exemplo disso é a palavra clothes, de roupa ou roupas. Goods, de mercadoria ou mercadorias, e jeans, né? Do material jeans mesmo. Eles são palavras que podem ter um significado no singular, mas já se assume que essa conjugação verbal é no plural. Então, the pants are in the laundry, nesse caso, as calças, porque é um par de calças. há também a palavra scissors, né? Sempre a gente coloca scissors, scissors are, porque a gente entende que a tesoura tem duas pernas. Assim como glasses, de óculos, é sempre no plural. Então, my glasses are. Apesar de a gente ter um objeto único, né? Que é o óculos, como a gente fala na língua portuguesa, portuguesa, mas antigamente a gente também tinha na língua portuguesa, essa regra de dos óculos, os meus óculos, como sendo o plural. A outra possibilidade da gente formar plurais é com substantivos, aonde há uma composição, né? Quando a gente utiliza outra classe de palavras, ou até um outro substantivo, para compor um substantivo composto. Para a gente, duas opções são possíveis, fazer uma composição com uma preposição, e fazer uma composição com outros substantivos. E essa ideia aí de preposição ou substantivo vai alterar um pouco como a gente vai fazer o plural das coisas. Exemplo, passerby. Passerby é um substantivo que eu utilizo para pessoas transeuntes, né? Pessoas que estão andando na rua. São passerby, pessoas que estão passando por aquele lugar. Perceba que eu estou fazendo um substantivo composto de um substantivo e de uma preposição. O meu plural de transeuntes vai ser sempre colocando o s no substantivo, não na preposição. Então, passerby seria errado. Eu coloco passersby. E a mesma coisa acontece aí quando eu coloco dois substantivos, só que agora, ao invés de colocar na primeira palavra, eu coloco na segunda, porque agora são dois substantivos. E quando a gente faz uma junção de dois substantivos, geralmente o primeiro vai servir para qualificar o segundo. Exemplo, shoe shop. Shoe é sapado. Shop é de loja, não é shopping. Presta atenção nisso, né? Shop é loja ou comprar, se for um verbo. Nesse caso, shoe está qualificando a palavra loja, né? Shop. Então, ela está especificando que a loja que eu estou me referindo é uma loja de sapatos. Então, apesar de a gente ter dois substantivos, o primeiro está qualificando o segundo. Então, se eu quero formar o plural dessa palavra, o s vai vir no segundo substantivo, que é o substantivo de fato, né? Porque o primeiro está funcionando como adjetivo. Então, shoe shops seria meio plural. Há uma possibilidade também de eu formar um substantivo a partir do acréscimo da preposição of ou da preposição in, entre dois substantivos. Exemplo disso é aves de rapina, birds of prey, e comandantes em chefe, commanders in chief. A gente tem aí sempre que o s vai vir no primeiro substantivo, né? Porque, claro, essas duas últimas expressões estão qualificando que tipo de ave é. Então, são aves de rapina. Que tipo de comandantes são, né? Qual é a função desses comandantes. E aí, in chief, está qualificando a palavra commanders. Então, sempre plural no primeiro substantivo. A expressão mother-in-law, father-in-law, sister-in-law, brother-in-law, é sempre possível quando eu recebo um certo parentesco por casamento. Então, mother-in-law seria sogra, father-in-law, sogro, sister-in-law e brother-in-law, cunhada e cunhado, né? São parentescos que a gente arranja por conta de relações, né? Por casamento. Então, o meu plural, ele vai vir sempre na primeiro substantivo. Mother-in-law vira mothers-in-law. A expressão in-law vai sempre ficar intacta, né? O substantivo, de fato, mother, é que vai receber o s. A gente tem um caso curioso referente a alguns animais de caça que o plural e o singular vão dar ideias diferentes, até interpretações diferentes do que aquela palavra significa. Se eu utilizo as palavras fish, deer, sheep, shrimp, salmon, fish de peixe, deer de veado, sheep de ovelha, shrimp de camarão e salmon, de salmão, se eu utilizo eles com uma ideia de caça, né? De um animal que foi caçado para ser alimentado, para a gente se alimentar dele, esse substantivo vai ser sempre conjugado no singular. Então, we bought a lot of fish for lunch. Nesse caso, fish pode ser peixes ou peixe. E ele é servido aí para alimentação, então, sempre no singular, independente da ideia dele ser plural, né? A lot of fish seria muitos peixes. Já se a gente entende que esses animais são animais ornamentais, decorativos, até de estimação, a gente pode colocar o s no final. Então, there are many fishes swimming in that river. A gente entende que esse peixe é um peixe vivo. Então, a gente acrescenta o s no final e faz o plural, porque ele termina com som simblante, que é o som de sh, né? Então, mais uma vez aí, o inglês dando aquela amaciada quando a gente se refere a animais no sentido deles estando vivos e no sentido deles estando como alimentação, né? A gente já viu lá na frente que o nome das carnes vão mudar. Então, dentro dessa ideia aí de animais, também há a possibilidade de eu diferenciar esse uso para alimentação e a ideia do animal vivo a partir da utilização do singular sempre para alimentação e do plural, se você estiver tratando demais de um animal vivo. Eu havia comentado sobre a palavra pants, lá em cima e aqui tem uma outra observação de outros substantivos que são sempre utilizados no plural, apesar de o significado ser no singular. A palavra scissors termina com s, mas é tesoura. Trousers é a palavra em britânico, em inglês britânico, para calça, né? Geralmente no inglês americano é pants. É sempre utilizado no plural porque é um par de calças. A mesma coisa acontece com alicate, com pijama. Já são palavras que terminam com s, mas não têm a ideia que a gente acaba atribuindo a ideia de singular, né? Quando a gente traduz para o português, mas quando a gente vai fazer a conjugação do verbo lá no plural, é a conjugação are. Então, where are my scissors? Onde estão as minhas tesouras ou a minha tesoura? Se a gente traduzir para o português, da forma que a gente fala hoje em dia. Bom, vou dar um tempinho para vocês fazerem esses exercícios de plurais, né? Plurais, essas palavras que estão aí em parêntese. E aí a gente segue para a correção e vamos falar ainda um pouco hoje sobre adjetivos, beleza? Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 É uma palavra que admite dupla grafia, não é isso? Scorves e scarves. A palavra loaf é uma palavra que termina com F. Então, dentro da nossa regra geral, F é trocado por VES. Então, vira loaves. Sheep é uma palavra que não admite plural. Então, there are lots of sheep in my cousin's farm. Então, apesar desse animal estar vivo, a palavra sheep, em específico, não admite o acréscimo de S no final. Então, não existe sheep. Nem se você vai comer ovelha, nem se ele é um animal vivo. A palavra sheep é sempre sheep. Country é uma palavra que termina com Y, mas é antecedido de consoante. Então, eu transformo Y em E. Então, fica IS no final, ao invés do simples S. Policeman é uma palavra que termina com MEN no singular com A e vai virar com E no plural, assim como a gente tinha MEN e WIMEN. Brush é uma palavra que termina com som simblante, portanto, eu acrescento ES no final. Wolf é uma palavra que está na minha regra geral de palavras que terminam com F, vai virar VES no final. Wolf e Child é um plural e regular, criança vai virar Crianças com Children. Mais dois exercícios? Esses dois, eles estão no módulo? Então, eu, como vocês estão com gabarito, vocês podem tirar dúvidas depois. Eu já vou adiantar, então, para a gente falar de adjetivos. Bom, o entendimento dos adjetivos aqui vai ser bastante importante para a gente introduzir a aula que vem, que são sobre graus dos adjetivos. Então, entender como essa classe funciona um pouquinho diferente do que funciona na língua portuguesa vai ser interessante para a gente poder avançar no próximo assunto, que realmente a parte gramatical de adjetivos é mais cobrada quando a gente tem uma variação de grau, quando a gente está fazendo um comparativo ou superlativo desse substantivo. Ou desse adjetivo, desculpa. Os adjetivos, então, eles são essas palavras que vão caracterizar substantivos, vão dar qualidades, ou defeitos, ou estados, ou condições desse substantivo. Vão qualificar. Eles podem variar quanto a grau. Então, a gente vai ver uma aula específica sobre comparativo e superlativo, mas eles não são variáveis enquanto a gênero, nem enquanto a número. Então, a gente não vai ver yellow, significando amarelo e amarela, ou amarelos e amarelas, né? Porque essa variação de gênero e número, ela não acontece para a classe dos adjetivos. É claro que vão ter alguns adjetivos específicos, como, por exemplo, beautiful e handsome, onde beautiful é sempre utilizado para feminino e handsome é sempre utilizado para masculino, mas a gente não vai ter uma alteração, nem uma grande transformação aí com essa ideia de gênero e número para adjetivos em geral. Exemplos que eu trouxe, I have a new life. Eu tenho uma vida nova, nesse caso, life é um substantivo que está no singular, e new é o meu adjetivo. John has a new car. Nesse caso, car é um adjetivo contável, né? E está no singular, então new está ali também funcionando como um carro novo, né? No primeiro a gente tinha vida nova, que seria feminino, e embaixo a gente tem novo, então a palavra new serve para tanto novo quanto nova. E terceiro exemplo, they have two new cars. Nesse caso, cars está no plural. E esse new, para a gente, seria novos, mas para eles não vai ser modificado, porque é um adjetivo e a gente não varia grau, gênero nem número. Bom, há alguns adjetivos que vão ser, que vão formar esses, alguns substantivos em adjetivos pelo acréscimo de alguns sufixos, né? Exemplo, health de saúde vai virar healthy de saudável. Cloud, de nuvem vai virar cloudy, de nublado. Hungry, de hunger, de fome vai virar hungry para faminto. Dirt, de sujo vai virar dirty. Dirt, de sujeira vai virar dirty, de sujo. E assim por diante, né? Easy, para fácil. Funny, para engraçado. Noisy, para barulhento. Lucky, para sortudo. Todos vêm de substantivos, né? Fácil, graça, barulho, sorte. São todos adjetivos que vão se transformar em... São todos substantivos que vão se transformar em adjetivos, né? Vão se transformar em palavras que qualificam. Isso também acontece com o sufixo ly. Apesar de, do sufixo ly ser muito conhecido pela formação das palavras, pelos advérbios, né? Porque, geralmente, o ly, ele é o nosso correlativo ao sufixo mente. Então, quando eu falo... Deixa eu ver... Nossa, todos os exemplos me saíram agora. Permanently. Seria permanentemente, né? Permanentemente. Então, esse sufixo ly, ele geralmente funciona como o mente, para a gente, no português, que é um sufixo bem característico de advérbios e não de adjetivos. Mas, em determinados casos, sim, pode servir para formar adjetivos. Exemplos, brother, né? De irmão, que vai virar brotherly, de irmandade, ou de alguém que te trata como irmão, né? Brotherly. Cowderly. Vem de coward. Fatherly. Leisurely. Friendly. De amistoso. E assim por diante. Eu coloco aqui um adendo nessa palavra friendly, né? Que é amigável. E também na palavra lovely, que é adorável. Que não é amoroso. E aqui a gente tem outros adjetivos que vão fugir um pouquinho dessas regras, né? Baixo de short. Bondoso de kind. Tired. De cansado. Boring. Para chato. Joyful. De alegre. Tall. Para alto. Bonito. De handsome. Bonita. Pode ser pretty. Ou beautiful. Carinhoso. Carey. E ciumento. Jealous. Há outros adjetivos que são feitos a partir do acréscimo da palavra like no final. Por exemplo, business like, child like, god like, life like, woman like. É algo que se assemelha a. Então business like é alguma coisa que se assemelha a negócios. Child like é alguém que se assemelha a uma criança. God like, alguém que se assemelha a um deus. Life like, algo que é semelhante à vida, né? E assim por diante. Há uma diferença bem interessante da palavra child like. Exatamente. Responderei no chat para você, David. Covardemente. Seria. Não seria um covardemente, né? Porque covardemente seria um advérbio. É porque a gente tem a mesma palavra no português. Coward. Seria covarde. No sentido, uma pessoa com covarde quanto substantivo, né? Aquele ser covarde. Ou pode ser covarde de adjetivo, né? Uma pessoa que age covardemente. Então, aí, cowardly seria o adjetivo e coward seria o substantivo. Os dois, para a gente, tem a mesma tradução, mas eles são utilizados com funções diferentes. Covardemente seria já uma utilização para advérbio, que também é a mesma palavra, né? Cowardly. As vezes o inglês tem essas multiplicidades de sentidos, né? Falando aí da diferença de child like para childish. Child like é alguém que se assemelha a uma criança, né? Por exemplo, alguém que é baixinho, um homem que não tem barba, geralmente, né? Que as pessoas falam que parece um neném. Parece uma criança, é child like. Quando eu falo que alguém é childish, é alguém que se comporta como uma criança. Alguém que seria imaturo. Então, é quase, de uma forma pejorativa, childish. Diferente de child like, que é alguém que se assemelha a uma criança fisicamente. Spanish, foolish, né? Reddish, Danish. Alguns desses ish dão uma ideia de quase. Por exemplo, reddish é algo que é quase, que é quase vermelho, que é quase vermelho, né? Se eu falar tenish, por volta das dez, aproximadamente dez. Então, esse sufixo ish, em algumas vezes, pode significar algo que se aparenta ou se assemelha a, né? Mas que não é ainda. Então, reddish seria algum avermelhado. Ainda não é vermelho, de fato. Bom, como é que esses adjetivos vão funcionar em uma posição dentro da frase? Geralmente, antes... Geralmente, não. Quase sempre, de fato. Antes de substantivos. Então, se eu quero qualificar no português, eu coloco o meu adjetivo depois da palavra, né? Seria camisa branca. Para a língua inglesa, seria white shirt. O meu adjetivo, ele vai vir antes do substantivo. Então, Camila and Daniel are excellent students. Excellent. Qualificando aí a palavra students. Rafael got a new phone as a birthday gift. Nesse caso, a palavra birthday, que é um substantivo, está qualificando, né? A palavra gift, que é presente de aniversário. Rafael took nice pictures at the party. Nesse caso, nice, está qualificando a palavra pictures. No entanto, esses adjetivos, eles podem vir no final da frase, se a gente estiver lidando com verbos de ligação. Quais são esses verbos? O verbo to be, que é o verbo ser estar. O verbo become, que é de tornar ou virar ou ficar. O verbo to feel, que é o verbo sentir. E o verbo to get, de transformar-se ou ficar. Exemplos que eu trouxe, Caroline seems happy. Ela aparenta estar feliz. Então, happy é o meu adjetivo que vem no final da frase. E João looks tired. Tired é um adjetivo. E aí, looks é um verbo de ligação. Então, esse adjetivo vai vir logo depois um verbo de ligação. Outros exemplos que eu trouxe para verbos de ligação são Mary and Jessica are happy. I feel so bad. Feel de sentir. We became rich. Became de se tornar. You look great. Nesse caso, de parecer, não de olhar. O verbo look. E your food smells so good. Nesse caso, cheirar também é um verbo de ligação. Verbos sensitivos também funcionam com verbos de ligação. Uma notinha acerca de pronomes indefinidos e adjetivos. A gente ainda vai falar de pronomes indefinidos de uma forma mais profunda, certo? Quais são esses pronomes indefinidos? Someone, somebody, something, somewhere, anybody, nobody. E aí, a gente vai ver que esses pronomes indefinidos, a gente ainda vai falar da diferença básica entre eles, a utilização, quando cada coisa vai significar o quê. Mas, em geral, a gente já tem uma ideia do que seria. Pronomes indefinidos são aqueles pronomes que a gente não tem, não consegue definir quem é, né? Então, alguém pode ser qualquer pessoa, algo pode ser qualquer coisa. Esse complemento dos adjetivos em relação a esses pronomes indefinidos, eles vão vir sempre depois. E uma nota bastante importante com esses pronomes indefinidos é que o verbo to be sempre vai ser conjugado no singular. Verbos em geral. Quando a gente utiliza pronomes indefinidos, o verbo to be, ou os verbos de ação, eles vão seguir a mesma regra como se fosse a terceira pessoa do singular. He, she, it. Então, eu coloco o S no final do verbo, e a minha conjugação do verbo to be é a conjugação no singular. Então, there is someone sick in my classroom. Perceba que o adjetivo está depois da palavra someone, então, alguém doente. There is something useful there. Useful no sentido de útil, então, ele está vindo depois do pronome indefinido. A conjugação do verbo to be é a conjugação is. There is nothing beautiful at that store. Não tem nada de bonito naquela loja. Beautiful vindo depois da palavra nothing. E they will spend their vacation somewhere hot. Hot é o meu adjetivo. Ele está vindo depois da palavra somewhere. Seria algum lugar. A gente ainda vai falar especificamente sobre pronomes indefinidos, então, não se preocupem com essa classe em específica, porque a gente ainda vai aprofundar um pouco mais. Bom, se eu pensar que eu posso colocar diversos adjetivos, há uma certa regra de prioridade. Geralmente, os adjetivos que vão indicar opinião, tamanho, idade, eles vão ser colocados na frente e depois eles vão ser acompanhados de outros adjetivos um pouco mais abstratos. Nesse caso, a gente tem essa tabelinha aí, claro que vocês não vão memorizar isso, mas é só para vocês entenderem que é possível sim organizar essa ordem dos adjetivos. Vocês não precisam ficar super focados nisso, claro, mas é entender que também é possível colocar múltiplos adjetivos. Nesse caso, lovely é amoroso ou adorável, é uma pessoa carinhosa, não amorosa. E nesse caso, old também está qualificando a palavra man. Então, lovely old man, eu coloco lovely primeiro porque eu estou falando uma opinião que eu tenho sobre essa pessoa e old dá uma ideia de idade. Então, opinião vem antes de idade. She lives in a fantastic big house. Fantastic, eu estou falando sobre uma opinião pessoal e big já é um formato, um tamanho. Ele vai vir depois. E he was a brand new car. Nesse caso, eu estou falando de idade new e a cor red vai vir depois porque eu tenho essa tabelinha aí de prioridades. Beleza? Só para a gente finalizar, eu trouxe aqui três exercícios super simples e aí a gente volta para a correção em dois minutinhos. É suficiente, são coisas bem triviais. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto